Olá Brasil, estamos aqui na praia mais bela de Ubatuba, que se chama Praia Vermelha do Sul ou a conhecida Praia do Arquiteto. Nós estamos aqui, hoje é dia 17 de abril de 2010 e a praia está bem vazia, na verdade essa praia é um pouco que privada então assim, não é, ela não é assim, na verdade não vem muitas pessoas aqui na realidade, porque como tem condomínios em volta mas as pessoas estão aqui, é uma praia maravilhosa, não tem onda é um lugar muito lindo que você deveria, e ali estão os meus pais e o Alex na sombra, é uma delícia total gente, vocês não tem ideia eu amo essa praia, como disse, this is my happy land delícia, 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 uma piscina e uma piscina, lindas montanhas lindo, lindo, lindo é isso aí, tchau, tchau